Chegamos, os diferentes é fácil conhecer a gente de chapéu e bota Traiado a todo instante de camisa de brilhante atualizando a moda Eu vivo a vida do galo de raio do que eu te cavalo no tipão da roça Lá as partes acham bonito, mas vou falar o estilo que a gente gosta